Tratamento intensivo por conta da insuficiência respiratória devido a complicações da Covid-19. Essas informações foram divulgadas, confirmadas pelo hospital lá em São Paulo, onde ele está internado. José Maranhão está internado desde o dia 29 de novembro, no domingo inclusive, do segundo turno das eleições municipais. Ele apresentou sintomas gripais, com tosse, febre, e aí ficou internado no hospital particular aqui em João Pessoa. Na semana passada, a pedido da família foi transferido para São Paulo e a gente segue então acompanhando aí o estado de saúde do senador José Maranhão. Falando em casos da Covid-19, vamos então atualizar os nossos números.